Me bate e me atira com pedra, oh mulher Mas não aceito que tu vas embora, oh baby Diz que não presto, amor me chota no quarto Deixa que eu durmo na sala, dou comida, bebi nem pensar Não me diga que todo o amor apagou, aquele todo o nosso brilho apagou Traí-te, confesso, mas perdoa o teu boi Fizemos amor, juro, mas eu tava a pensar em ti Confesso que eu não gostei, confesso que eu não gostei Estou do lado, que eu me sinto amado Minha pequena se falhei, foi sem querer Andei em contramão, e não pisei no travão I'm sorry, babe I'm sorry, babe A carne fraca, você sabe, meu amor Não planejei dormir com ela, aconteceu Eu até tentei negar, disse que não vai rolar Mas ela me agarrou com tanta força Eu fiquei sem maneira Fizemos amor, fizemos amor, juro, mas eu tava a pensar em ti Pra ser sincero, não gostei Pra ser sincero, não amei És a única que me faz transpirar Que me faz delirar Em dialeto, ui mai Ui, ui mai, ui mai, ui mai Sou do outro lado, que eu me sinto amado Minha pequena se falhei, foi sem querer Andei em contramão, e não pisei no travão I'm sorry, babe I'm sorry, babe Desde que foste embora, já me enturo Desde que foste embora, já me enturo Desde que foste embora, eu fiquei assim, assim Vóltalo, amor Vóltalo Estou do outro lado, que eu me sinto amado Minha pequena se falhei, foi sem querer Andei em contramão, não pisei no travão I'm sorry, babe 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 Obrigado.